Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Filho Alternativa. Essa semana a gente perdeu uma grande cineasta do cinema brasileiro, a Suzana Amaral. E neste vídeo eu quero falar sobre sua trajetória singular e também a sua importância como mulher no audiovisual e para o cinema brasileiro. Suzana ficou reconhecida por adaptar obras literárias muito complexas para a tela do cinema. Então neste vídeo eu quero transmitir esse conhecimento de quem foi essa diretora e as suas obras. Suzana Amaral é a nossa cineasta do mês, então vamos para o vídeo. Suzana Amaral foi uma das maiores diretoras do Brasil. Como eu disse anteriormente, ela conseguiu adaptar obras literárias de alta complexidade, sendo o mais famoso e o meu favorito A Hora da Estrela, de 1985. E também estão na trajetória da Suzana Amaral os filmes Uma Vida em Segredo e Hotel Atlântico, que também são adaptações de obras literárias. O cinema sempre foi um desejo de Suzana, mas ela só começou a vê-lo viável com a abertura do curso de cinema na USP em 1967. Ela teve uma vida muito singular, ela começou no cinema, a gente pode dizer entre aspas tarde, mas também serve como um grande exemplo. O seu primeiro longa-metragem ela fez com 50 anos. Além de estudar na USP, ela também estudou lá fora, nos Estados Unidos, e nessa época ela já tinha nove filhos. Então é legal a gente conhecer a história da Suzana Amaral, porque ela teve essa trajetória totalmente diferente, e que passa essa mensagem de que nunca é tarde para você fazer o que você gosta, do que você almeja. A Suzana Amaral também dirigiu mais de 50 documentários. E tem uma entrevista muito boa, que é do Miss, né, que fizeram com ela, eu vou deixar aqui no link da descrição para você assistir, em que ela fala várias coisas da vida dela e como ela produzia os filmes. Mas uma das coisas que é mais legal que ela falou sobre as suas produções é que ela, na verdade, não dava o roteiro para os atores. Antes de começar as gravações, ela pedia para os atores lerem os livros. E além disso, ela também gostava muito que os atores se improvisassem em cena, porque dessa forma todos ali se conectavam mais com aquela obra. E um desses segredos da Suzana é que ela falava que ela via os personagens e quais eram os atores certos para fazer isso. E eu acho que isso é bem claro, principalmente com a Marcélia Cartacho, né, que fez A Hora da Estrela. Ela é uma grande atriz e eu acho que não existe outra macabeia, né, eu acho que ela fez a personagem ficar eternizada. E bom, para conhecer um pouquinho sobre o estilo da Suzana e seu legado, vou falar um pouquinho daqui dos seus filmes e por que é interessante assisti-los. E claro, o primeiro que eu vou compartilhar é o grande sucesso, o mais conhecido, que é A Hora da Estrela, de 1985, que é uma adaptação do lindo livro da Clarice Lispector. Esse filme, ele ficou conhecido internacionalmente, ele participou de vários festivais. E esse filme levou um urso de prata de melhor atriz para a Marcélia Cartacho, no Festival de Berlim, em 1986. Essa vitória é um marco para o cinema nacional, porque foi uma dessas obras que ajudou o Brasil ser mais reconhecido lá fora, né. E além disso, o marco de uma mulher diretora está num filme tão premiado e aclamado mundialmente. Além do Festival de Berlim, o filme também foi laureado no Festival de Havana e no Festival de Brasília levou 12 prêmios. O filme conta a história de Macabeia, órfã de pai, mãe e da tia que a criou, que vai para São Paulo ser datilógrafa. Ela mora em uma pensão, onde divide o quarto com outras três mulheres. Conhece, casualmente, o também nordestino olímpico, um operário metalúrgico. E os dois começam a namorar. Mas Glória, que é uma colega de trabalho da Macabeia, rouba o namorado dela, seguindo um conselho de uma cartomante, que é a Fernanda Montenegro. E mais pra frente do filme, a Macabeia também faz a consulta na mesma cartomante, a Madame Carlota, onde a Madame Carlota promete que a Macabeia vai ter uma mudança na sua vida no momento que ela sair de lá. Uma das coisas que a Suzana Amaral falou sobre esse filme é que a Macabeia é o retrato do Brasil. E eu concordo muito com ela. Eu acho que a personagem, ela passa muito isso, né, na sua forma de ver o mundo. E eu acho que uma das principais características do filme é exatamente como a Macabeia é vista na sociedade. Ela é posicionada como alguém inferior. Então eu acho que é bem interessante analisar isso no filme. É um grande clássico do cinema brasileiro, então eu acho que vale super a pena pra todo mundo conferir. O outro filme é Uma Vida em Segredo, de 2001. O filme é baseado na obra do advogado e jornalista Altran Dourado. O filme conta a história da Biela, uma jovem que mora em uma fazenda. Quando seu pai morre, a garota fica sozinha e passa a morar com os primos na cidade. Seus primos fazem de tudo pra ela integrar a família e também a sociedade, mas ela não consegue. Num processo bastante intimista e reflexivo, Biela mergulha cada vez mais no seu próprio universo. O que eu gosto nesse filme é essa personalidade da Biela, né, como a Suzana consegue, de alguma forma, trazer um pouco de Macabeia pra ela. Ela não consegue se encaixar. Então são duas personagens mulheres que estão meio sozinhas, né, no mundo e que precisam fazer suas escolhas. Então eu acho que vale a pena você conferir também esse filme. O próximo é o Hotel Atlântico, de 2009. Esse é o último filme da Suzana Amaral e também é uma adaptação literária do livro do João Gilberto Nou. O filme conta a história de Alberto, um ator desempregado que vive no Hotel Atlântico. Um dia, após ver o IML retirar um cadáver do hotel, ele decide iniciar uma jornada. No caminho, conhece diversas pessoas que mudam sua vida. E um desses encontros é com o Sebastião e a Diana, que é feito pela Mariana Ximenez. Esse é um outro filme que traz essa identidade da Suzana, de fazer histórias intimistas. Esse longa é um bom exemplo do que seria um filme de estrada, em que o personagem conhece várias pessoas. Então eu acho que é um longa bem legal pra assistir. E os três filmes que eu falei aqui estão disponíveis no YouTube, então tá super fácil pra você conferir. E bom, um dos maiores questionamentos que todo mundo tinha era por que a Suzana Amaral produziu tão pouco, né, produções de ficção. E a Suzana até falou que o problema mesmo era investimento, né, de aceitarem a ideia, de comprarem a ideia. E eu acho que é uma questão muito real, é muito difícil produzir filme no Brasil, de você conseguir patrocínio pros seus filmes. E eu acho que é um tema bem bacana pra gente falar em um vídeo aqui sobre investimento no audiovisual aqui no Brasil. E bom, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu acho que a Suzana Amaral precisa ser mais reconhecida, mesmo com poucas produções, ela fez com que esses filmes ficassem marcados aqui no Brasil. E como aqui eu sou um canal de cultura, eu sempre quero levar informação pra vocês e também levar mais reconhecimento pra esses artistas. Então se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Muito obrigada, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!